No nosso último episódio fizemos uma plantação de alfaces e também uma pequena salinha com desalinizadores. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um episódio de Oxygen All Included aqui na nossa Fortaleza de Gelo. O que vocês estão vendo aqui atrás de mim é a nossa plantação de alfaces. Parece que elas estão indo um pouquinho devagar, mas eu acho que a gente vai chegar lá para conseguir fazer a última comida. Eu acho que um bom objetivo para a nossa base aqui é conseguir fazer aquele hambúrguer congelado, porque ele vai levar essas alfaces e também o bolinho das neves, que nós não temos semente ainda. Então talvez eu tenha que fazer algum foguete para ir para algum asteroide congelado e buscar alguma semente deles. Uma outra coisa que a gente fez também foram aqui os desalinizadores. Já que eu estou puxando a água salgada de lá de baixo, é bom a gente filtrar um pouquinho ela e transportar essa água limpa para a nossa base. Muito bem, o pessoal aqui está bem tranquilo, está todo mundo ocioso, dando uma voltinha pela base. Vocês viram que no último episódio nós buscamos mais um duplicante e infelizmente ela está dormindo ali no banheiro agora, porque nós não temos uma caminha para ela. No episódio de hoje eu quero fazer um tipo de super apartamento, igual nós fizemos em outras temporadas, para deixar todos os duplicantes com o seu quarto individual, com uma caminha confortável e tudo mais. Sobre os dois últimos episódios, nós tivemos um erro na gravação, então eu tive que redublar o episódio. E pessoal, algumas pessoas gostaram do episódio um pouco mais curto e objetivo, e outras ainda preferem os episódios maiores. Eu vou fazer uma mistura, e obrigado por estar assistindo até o falando aqui e tal, né? Eu vou fazer uma mistura disso aí, eu vou tentar jogar um pouco e talvez comentar um pouquinho. Eu estou gravando aqui com um software novo, estou usando o OBS ainda, só que a minha câmera não está legal. Eu não estou conseguindo gravar porque trocaram o software da câmera. Então, é uma das razões pela qual eu não deixo a minha facecam o tempo todo no começo do episódio. Mas, é isso aí. Muito obrigado por assistirem a série, e vamos começar o episódio de hoje fazendo o nosso super apartamento. Muito bem, o nosso mais novo duplicante recebeu o nome de um dos pestinhas que ajudam o canal, e esse aqui é o Vitor Hugo. Está dando uma voltinha ali, entregando alguns equipamentos para a nossa refinaria de metais. Eu ainda continuo fazendo aço, nós precisamos um pouquinho mais de minério de ferro também para transformar em ferro refinado, e depois passar para o aço, mas parece que está tudo indo muito bem aqui. Os duplicantes estão ficando bem ociosos por enquanto, porque não tem nada para fazer. Então, eu acho que agora é uma hora ideal para a gente começar o nosso mega apartamento. Como agora nós temos uma área bem bonita aqui, com a nossa cozinha, onde todos eles vão comer ao mesmo tempo. Temos aqui a área dos drecos, e também o nosso aquário. Eu acho que essa área com o aquário em volta, já que nós temos blocos de diamante, vai ser uma boa área para decoração. Então, eu vou manter essa parte aqui de baixo como se fosse o nível mínimo do nosso apartamento, e vou construí-lo aqui na área de cima, talvez até expandindo um pouco para essa área aqui, para incluir todos os duplicantes. Então, vamos começar. Vou deixar uma área aqui embaixo para a gente tratar dos gases e tudo mais, o que tiver dentro do nosso apartamento. Muito bem, vamos adicionar algumas comidas aqui diretamente para os nossos duplicantes comerem, porque parece que eu deixei elas lá em cima e não trouxe aqui embaixo, né? Então, está quase azedo também essa comida. O fruto recheado também estava lá em cima, e agora sim ele pode vir para cá. Vamos colocando aqui, e muito bem. Infelizmente, eu esqueci de colocar ali, né, esse tipo de comida para já jogar dentro da nossa geladeira, então nossos duplicantes ficaram um pouquinho de tempo aqui sem calorias disponíveis. Parece que o resto da nossa base está funcionando tudo bem, então só falta alguém priorizar um pouco aqui a nossa parte de cozinhar, né? Nós temos ingredientes lá dentro também, e parece que os duplicantes estão já começando a fazer uma comida nova. Muito bem, o som não está preparando aqui. Eu acho que vai estar tudo certo nessa área, vamos dar uma olhada na parte do gás, está vindo aqui certinho. E muito bem. Bom, a nossa parte de energia está indo legal aqui, os geradores vão funcionando de vez em quando. Os nossos geradores a gás natural estão suprindo muito bem a carga de energia aqui da nossa base, e eu estou gastando energia demais, tanto que está quebrando alguns cabos aqui, justamente porque a gente está forçando com várias máquinas, né? Eu estou usando a refinaria, tem a parte de forja de vidro e tudo mais, mas eu já tentei diminuir um pouco essa carga. A gente vai ter que dividir mais uma vez a nossa linha de energia. No caso do nosso mega apartamento, deixa eu apenas limpar essa água aqui rapidão, tem várias pedrinhas de gelo espalhadas pela base aí, e parece que a gente está soltando água em tudo quanto é lugar também, né? Eles não estão conseguindo limpar essa água aqui. Muito bem, o apartamento a gente vai pensar em fazer ele mais ou menos dessa forma. Eu vou querer uma parte com o banheiro isolado para um duplicante só, né? E nós vamos utilizar esse esquema, o banheiro vai ficar bem mais afastado, e nós vamos ter a pia aqui somente para a parte da esquerda, e o chuveiro vai ser o primeiro do nosso quartinho, porque algumas vezes o duplicante pode vir só tomar banho e aí não precisa lavar as mãos, né? Então não tem que ficar passando pela pia também. E no caso, todo esse tratamento de água aqui, ele vai ser interligado para cada andar. Então cada andar vai ser uma casinha de um duplicante aí. Só que o problema, eu acho que eu vou precisar de muito espaço, nós já temos 10 duplicantes, então talvez não caiba todos eles aqui. E eu acho que eu vou colocar 2 duplicantes por quarto. Vai ficar um pouco mais fácil aqui. Olha só, o Vitor Hugo já chegou nessa cama aqui, né? Porque foi a última que a gente construiu. Muito bom, já chega em grande estilo. Vamos ver o que nós temos disponíveis aqui. Ah, olha só uma topeirinha. Muito bem, a topeirinha, por enquanto, o ideal, a gente pode só buscar ela à toa, né? Mas mais pra frente, ela vai ser muito importante para consumir o regolito que nós temos na base, que vai cair nos meteoros lá em cima no espaço. Eu nem sei como é que está a situação lá em cima, mas vai ser bem interessante a gente ver o regolito super quente, né? Chegando, aí olha só, quebrou o bloquinho ali. Chegando nesse asteroide gelado, né? Outra coisa que eu acabei me esquecendo, os pacus. Aqui eles já estão alcançando uma grande área, né? Nós tínhamos um gelo disponível para derreter aqui. Só que eu me esqueci, caramba. Eu posso apenas colocar uma placa de condução térmica de gelo. Na verdade, nós temos... Caramba, nós temos 63 toneladas. Acho que é todo o gelo que a gente buscou ali, né? Bom, vamos tentar colocar ele aqui com prioridade 8, próximo da água. Aí, olha lá. O nosso autocoletor já vai buscando ali. Então, nós vamos adicionar aqui... Basicamente, cada placa vai ser um bloco de água que vai se formar depois. Então, eu poderia encher tudo isso aqui, né? Para a gente armazenar toda essa água. E depois, mais isso aqui também, para chegar mais ou menos nesse nível aqui de cima. Então, vamos deixar o autocoletor já jogando esse gelo aqui em todas as plaquinhas. Olha só que legal essa automação, né? E um dos problemas que nós temos aqui também é que o nosso hidrogênio subiu toda essa área, né? Vamos subir a nossa escadinha para cá. Assim eu consigo alcançar a parte de cima do quarto e terminar ele também. Então, para melhorar a situação aqui, para a gente não ter que fazer um apartamento para cada duplicante, que eu acho que não é muito necessário, né? Nós vamos dividir ele em dois... Vamos colocar duas camas. Eu acho que o requerimento de dormitório, ele requer apenas uma... Será que tem que ser só uma cama ou pode ser duas dentro de um quarto? Porque se for duas dentro de um quarto, eu acho que eu ainda posso dividir. Vamos ver aqui. Quatro, uma parede, quatro e sobra um espacinho ainda, né? É, a gente pode ver algum local diferente, colocar uma estátua dentro do banheiro para melhorar e também para deixar mais simétrico aqui, né? Bom, qualquer coisa dá para a gente modificar ainda. Mas o nosso layout básico de um dos quartinhos vai ser esse. Vamos deixar esses painéis aqui em prioridade 5. Ó, um já derreteu já. E vamos nos concentrar nessa parte do quarto para a gente terminar ele o mais rápido possível. Estamos com escassez de comida, mas parece que o Solunz está trabalhando nisso aí. Eu vou tentar deixar a prioridade dele somente para essa parte de cozinha, porque agora é o que mais está sendo interessante, né? Parece que ele já está aqui em cozinhar e agricultura. Então, muito bem, eu vou apenas diminuir as outras aqui para ficar um pouco melhor nessa parte. O Vitor Hugo foi o último que chegou e, por enquanto, ele não tem nenhuma habilidade. Então, vamos ver que tipo de habilidade que ele pode usar aqui na base. Legal, olha só, parece que ele tem aqui um gosto por pecuária. Isso aqui vai ser bem interessante para a gente poder criar os nossos bolhas. Então, vamos começar com a agricultura melhorada. Vou deixar já também a prioridade nisso aí. E parece que os nossos outros duplicantes têm mais pontos de habilidade. Como a nossa base está melhorando bastante, eu posso aumentar esses pontos aqui até a gente aumentar bastante o requerimento de moral, né? Então, vamos dar mais cargos aqui para os nossos duplicantes para eles ficarem cada vez mais habilidosos também. Muito bem, parece que agora o pessoal realmente está trabalhando aqui em conjunto para fazer mais comida para a base. Estamos com escassez, mas eu acho que daqui a pouco as coisas vão se resolver. Os nossos dracos ainda não se tornaram, ou na verdade, não fizeram um ovinho de draco plástico. Mas parece que a chance de draco plástico está aumentando aqui. Vai demorar um pouco porque a gente tem que cuidar deles aqui por muitos ciclos, né? E como eles são bem novinhos aqui na nossa base, eu acho que vai demorar um pouco ainda. Estamos aqui criando alguns ovos de bolinha e eu tenho uma ótima notícia. Vamos dar uma olhada... Opa, olha só o que esse draco está fazendo fora aqui. Vamos laçar ele. Eu acho que ele ficou fora da nossa área ali sem querer, né? Vamos limpar ele também. E daqui a pouco ele vai crescer também. Vamos dar uma olhada lá embaixo na base, na área dos nossos bolinhas. Olha só que legal. Caramba, apareceu mais um aqui ainda. Eu pensei que só tinha três. Temos agora um bolha príncipe e mais três bolinhas aqui, né? Então eles vão continuar procriando. Esse Mokura está aproveitando aqui tudo que cai do chão. Ele está comendo limo. Olha só que sem vergonha. Bom, eu vou ter que remover ele daqui, né? Vocês sabem como, né? Mas tudo bem. Eles estão buscando aqui o limo para levá-la para cima. E para a gente fazer alga também para os nossos peixes. Mas agora nós temos uma forma de poder produzir o limo. Apenas com o oxigênio poluído que sai aqui da fumarola. E esse limo se transforma em alga para os peixes e água para a nossa base. Na parte dos gases aqui na fumarola de oxigênio poluído mais inferior que nós temos, né? Estamos cheios aqui de oxigênio poluído. E parece que o dióxido está quase chegando no nosso removedor. Está uma batalha de gases aqui até que tudo se acerte, né? Mas o nosso removedor está fazendo um ótimo trabalho. Tem algumas outras bolhas que ainda estão travando aqui no meio do caminho. Mas eu acho que em breve a gente vai poder remover todo esse dióxido de carbono lá para baixo. O resto vai ser apenas trazer esse oxigênio poluído lá para a nossa base. Muito bem, estou fazendo a planta dos próximos andares e parece que nós temos local. Se, é claro, não der problema com a salinha de dormitório, né? Se nós pudermos colocar duas camas dentro de um mesmo dormitório, vai dar para colocar dois, quatro, seis, oito, dez duplicantes nesse pequeno apartamento. E eu ainda posso aumentar aqui um segundo bloco, né? Dos nossos blocos de apartamentos. E colocar mais dois, quatro, seis aqui, totalizando dezesseis. Dentro da nossa cozinha nós temos ali dez, doze, quatorze, dezoito mesinhas. Então dá para chegar até dezoito duplicantes nessa base futuramente. Mas por enquanto vamos começar pequeno aqui e vamos fazer essas escavações. Eu vou começar a colocar uma prioridade um pouco mais baixa porque os duplicantes estão dando muita prioridade aqui direto, né? Eu acho que eu acabei colocando... é, coloquei uma prioridade bem alta ali. Vamos trazer ela para seis, assim fica um pouco mais tranquilo. Mas vamos construir as escadas ali como uma prioridade um pouco maior. Escadas de granito também para deixar um pouco mais bonito aí na nossa base. E o resto nós vamos apenas liberando essas áreas aqui. Vocês podem ver que tem gelo em tudo quanto é lugar nessa área. Então nós temos que fazer as plaquinhas mesmo. E olha só como já subiu o nível d'água, ó. Deu certinho então a ideia. E eu realmente me esqueci disso, galera. Que nos nossos mapas quentes a gente acaba utilizando a placa de condução térmica de gelo para dar uma ajuda, né? Mas aí eu acabei esquecendo justamente onde a gente precisou aqui. Parece que os ovinhos aqui já estão de pacuzinho ainda. E tem um ovo de draquim aqui ainda. Legal. Nossa, então esse outro ele apareceu na base aqui do nada. Mas pelo menos estão os três aqui. Muito bem. Bem legalzinho. Vamos continuar a nossa construção dos apartamentos. Primeira parte. Fazer o layout dos nossos quartos. Depois eu vou testar para ver se nós podemos fazer duas camas, né? Vamos tentar já pegar um pouco mais de plástico aqui embaixo. Porque eu acho que eu parei a produção, né? E aí nós vamos ver se isso daí vai funcionar ou não. E aí E aí E aí E aí Olha só que legal, parece que nós já podemos parar a construção aqui de placas térmicas de gelo, né? Senão daqui a pouco, como eu falei, tudo isso aqui vai acabar inundando. Vamos remover isso daqui então. Temos alguns blocos ali de gelo com uma grande quantidade ainda. E eu acho que eu vou mudar eles de lugar apenas por segurança, porque o nosso nível de água já subiu demais. Colocando todo esse gelo e gelo poluído e neve próximo da prensa, eu acho que ele vai poder derreter e vai entrar no nosso reservatório extra aqui, que nós não estamos usando por enquanto. Mas é bom a gente já começar a trazer aquele gelo de lá de cima, né? Vamos buscar ele lá com o coletar somente e vamos diretamente na parte do aquário. Vamos buscar esses dois aqui, esses aqui em cima. E parece que tem vários blocos de gelo que caíram também dentro do nosso pequeno apartamento. Então vamos remover eles daqui. E aí eu acho que vai ficar tudo certo. E aí Vamos lá. Vamos lá. Bom, como está tudo certinho ali para a gente acertar, eu acho que... Ah, muito bem. Ah, quase ele conseguiu escapar, né? Se não fosse o outro duplicante. Muito bem, eu acho que dá para a gente poder remover essas construções para ele parar um pouco de construir. E vamos apenas remover alguns blocos aqui para poder escapar. Vou colocar uma prioridade amarela. Muito bem, assim a gente pode descer um pouquinho mais rápido. E aí ele pode escapar dali. Aí, corre, corre, corre que você está sem oxigênio. Muito bem. Legal, agora a gente pode retomar aqui a nossa construção. Parece que os duplicantes estão gostando de ficar dentro dessa salinha e ficar sem oxigênio. Então, vamos remover aqui. Prioridade máxima. Vocês já sabem, né? E eu acho que com isso aqui a gente consegue tirar eles dali. Luciano, ao invés de escavar, continua fazendo os bloquinhos, né? Muito bem. Olha só onde o Juliano foi se meter. Juliano, parabéns. Vamos pensar no que eu posso fazer aqui. Eu acho que eu vou poder desfazer os blocos. Vai ser uma melhor opção. O Drunk vai subir ali, né? Bom, vamos tentar escavar tudo isso aqui. Para ele rapidão escapar ali por cima. Tomara que dê tempo. Eu não quero que ele morra. Vai faltar espaço para ele ali ainda. Peraí. Ainda dá para deixar esse aqui também como uma construção de emergência. Será que eu tenho... Ah, ele vai acabar morrendo. Eu não acredito, eu não acredito. Não, que droga, gente. Ah, que porcaria. Eu não gosto quando isso acontece. Juliano era um dos nossos primeiros duplicantes aqui que nós colocamos na base. Infelizmente, durante a construção aqui do nosso super apartamento, ele se foi. Eu não vou retornar. Não vou voltar save nem nada. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Então, vamos continuar desse modo. Mas, temos que dar um local digno para ele de descanso, né? Vamos aqui no memorial elegante. Eu estava deixando o jogo meio que rodar aqui. Então, foi por isso que eu não prestei tanta atenção, né? Vamos deixar ele próximo de algum local legal aqui. Talvez na nossa planta de dessalinização. E construir um memorial de granito para ele bem aqui. Não, na verdade, vamos colocar ele na nossa área da reserva natural. Vai ser bem melhor. Assim, ele pode ficar em um local bem bonito de descanso. Acho que está só faltando aqui um espacinho para a gente voltar a uma sala comum, né? Vamos colocar aqui uma porta pneumática, então. E aí tudo vai se resolver. Caramba, que triste. Desculpa aí, Juliano. Depois você volta na base novamente quando eu buscar mais um duplicante, né? As nossas sementes de alface estão sem fertilização. Porque parece que a barrela só não está vindo aqui, né? Mas nós temos barrela. Vou aumentar um pouquinho a prioridade aqui para 6. Assim a gente consegue trazer mais plantinhas para cá. Elas estão crescendo, mas agora pararam só por causa da fertilização. Daqui a pouco, eu acho que vai voltar tudo normal. Enquanto isso, nosso mega apartamento continua. Então, vamos lá. Muito bem. A nossa infraestrutura está quase completa. Já temos os quartos, também os banheiros. As camas eu vou construir depois. E parece que uma ou duas camas não importa. Realmente, só precisa ter uma cama confortável. E ele se transforma num quarto. Então, nós podemos fazer os quartos aqui com dois duplicantes. Eu vou economizar um pouco de espaço. E aí vai ficar tudo certinho na nossa base. Bom, temos um pouco de... Eu acho que eu tenho um pouco de plástico lá embaixo. Vamos dar uma olhadinha. É. Estamos com uma tonelada e pouco. Então, eu vou desativar por enquanto. Para a gente não ficar produzindo aí à toa. E vamos continuar a construção do nosso quartinho. Bom, eu vou ter que continuar a subir aqui um pouco mais depois. Mas eu estava notando que nós podemos também... E parece que deu aquele bug de não funcionar o botão do whisky. Que eu não sei o porquê acontece isso. Muito bem. Acho que agora vai. Eu acabei notando que nós temos aqui uma simetria. E se eu quiser depois, nós podemos trazer os outros quartos ao invés de ir lá para cima. Aqui para baixo. Porque é essa parte que nós vamos retirar da base. Então, eu notei que nós temos uma certa altura ali. Por exemplo, dois blocos vazios, uma cama. A parede, dois blocos vazios, outra cama. A parede, dois blocos vazios, outra cama. Olha só. Dá certinho nesse nível. Depois parede, dois blocos vazios e outra cama. Dá para descer mais quatro andares aqui para baixo. E também para dentro da nossa base. Fica tudo bem próximo aqui dos duplicantes depois, né? E geralmente eu faço o apartamento bem alto. E eu acabo trocando todo o esquema da base. Mas eu acho que assim vai funcionar de uma forma até melhor. Vamos continuar colocando esses postes de bombeiro. Para a gente poder descer um pouco mais rápido daqui de cima. E um dos problemas que aconteceu aqui. Foi que todo esse hidrogênio que nós estamos gerando com a eletrólise. Não tem para onde ir, né? Então seria uma boa a gente poder remover ele daqui. E gerar energia com ele também. Mas no momento, energia é o que não falta. Estamos produzindo energia através do petróleo. E também através do gás natural. Olha só que legal. Nossa fazenda de pimentas está crescendo. Falta só mais algumas sementes. Eu vou esperar até que nós tenhamos ali mais três sementes, né? Para alimentar ela toda. Mas parece que a água já chegou no nível legal aqui. Temperatura ainda está em torno de 30. E o nosso resfriador ainda não soltou a carga d'água dele. Estamos em torno ali de 45 graus. Então vai demorar um pouquinho até a gente ter água bem quente mesmo para utilizar. Parece que o nosso sistema de água está levando a outra água para ser filtrada. Então isso aí está belezinha por enquanto. E eu acho que vai dar tudo certo mais para frente. Por enquanto estamos em torno de 35 graus. Então está bem certinho essa área. Ok, todo aquele gelo depois eu posso levar para cá para colocar, para derreter automaticamente nessa área, né? Aí a água vai ficando bem fria ali porque ela já está começando a esquentar um pouquinho, né? A gente estava utilizando água de desalinização. Então ficou bem quente lá. Bom, eu vou remover esse gelo aqui. Para a gente colocar novamente o que a gente havia buscado lá para cima. E o gelo vai ficar ali no cantinho. A gente vai tentando derreter ele de vez em quando, né? Vamos dar uma olhada nos novos imprimíveis. E temos cobre disponível. Bom, para a gente poder sentir esse luto do duplicante Juliano, eu vou adicionar um novo duplicante no próximo episódio. Assim a gente pode prestar os devidos respeitos aí. Então mandem seu F no chat pelo Juliano. Que droga, cara. Eu não gosto de perder duplicante aqui, vocês sabem, né? Bom, vamos buscar mais cobre. E parece que eles nem trouxeram aqui o Juliano. Ou trouxeram? É o Descanse em Paz Juliano Tullerman. Vamos trazer ele aqui. Eu acho que já trouxeram, né? Deixa eu ver, dá uma olhada lá no nosso apartamento. É, só ficou o suéter quentinho. Meu Deus, que triste, cara. Mas beleza. Descanse em Paz, então. E aí ele fica também numa área muito bonita, né? Que é a nossa área de reserva natural. Tem que ter mais... Tem que ter mais... Pelo menos duas plantas ali. É, duas plantas naturais. Eu vou tentar trazer algum... Tem duas plantinhas ali, né? Mas eu vou trazer o nosso Pip. Ou pelo menos um Pip aqui, só pra gente testar. E eles vão plantar aqui as plantas automaticamente. Ainda bem que tem um chãozinho aqui pra eles plantarem, né? Olha só, as nossas alfacinhas estão crescendo. Daqui a pouco a gente vai ter um pouco mais, né? Vamos colocar aqui, então, o Pip. Ou o Pip Squeak. Mas eu vou trazer o Pip grandão mesmo. Vai ser mais fácil pra ele já começar a plantar. Vamos buscar um deles. Vou colocar aqui a prioridade 7. Isso aí. E vou trazer uma pra lá, só pra... Pra poder plantar alguma coisa, né? Você foi o escolhido. Legal, o pessoal tá fazendo comida. Olha só, já voltou a nossa produção de comida lá em cima. E nenhum Draco ainda botou um ovinho de Draco plástico. Mas eu tô vendo que tá vindo muitos ovinhos de bolha aqui, ó. Então, a nossa produção dos bichinhos lá embaixo tá indo muito bem. De água, não estamos passando sede, né? Olha só, quatro tanques cheios aqui. Eu até parei a dessalinização pra gente ter um pouco mais de paz nessa... O que essa topeira tá fazendo aqui? Olha aí, chegou o Pip. Legal, Pip. Você tá livre pra plantar plantinhas aí. Não, não, não! O plantãozinho tá indo! Ah, mas só faltava essa. Volta aqui, ó. Quem deixou a porta aberta? Vamos colocar aqui prioridade 9. E aí, eu acho que ele vai passar mais tempo ali dentro, né? Busca o Pip agora. Ele tá correndo. Busca ele, gente. Ah, ele tá bagunçando a base toda. Pega ele. Muito bom. A cara dele de ponta cabeça. Legal. Vai lá, Solunus. Coloca ele aqui na nossa área. Muito bem. Obrigado, Pip, por voltar voluntariamente até a reserva natural. Se você plantar as suas plantinhas aqui, vai dar tudo certo. E nós vamos ter uma área bem bonita pro Juliano poder descansar depois. Que triste. Muito bem. Vamos continuar aqui com o nosso super apartamento. A infraestrutura tá quase pronta, né? Só faltam uns blocos lá pra cima. Eu vou subir um pouco mais aqui só pra poder fazer a parte de cima. Ali em cima ainda tá isolado, né? Então não tem problema também. Vamos só abrir essa parte aqui pra terminar a construção. E aí eu vou colocar agora as caminhas aqui dentro. Um dos problemas vai ser realmente essa parte aí do hidrogênio. Então antes de trazer os duplicantes pra cá, eu vou tratar desse hidrogênio. Pra gente não... Pra não ocorrer o mesmo que ocorreu agora há pouco, né? Eu tô fazendo alguns vasos aéreos de diamante. Que é pra dar bastante decoração e ficar bem bonito. E eu acho que... Bom, por enquanto só isso de decoração, né? Depois a gente pode colocar um vasinho de plantas e um quadro. Ou dois quadros aqui. Eu não sei. Não precisa exagerar tanto também, né? Até porque já tá bem bonito essa área aqui, ó. Tirando o lixo no chão. Mas muito bem. Depois disso, vamos preparar a nossa parte de energia. Apenas pra ligar a lâmpada do banheiro. E olha só que legal. Eu posso usar a automação junto com o nosso sensor de duplicante. Utilizando cobre, né? A gente trouxe bastante cobre aí. Pra colocar ele... Não, 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 não. Opa. Tinha uma performance de atualização que eles colocaram no jogo. Que evitaria esses cliques involuntários aí, né? Eu não sei se ela já saiu. Mas parece que tá próximo de sair também. Olha só. O sensor ocupa o banheiro inteiro. Então vai funcionar certinho do jeito que a gente quer. Vamos colocar o sensor aqui. Eu posso apenas arrastar, né? Porque só tem esse local vago. E vamos colocando o cabo automatizado de cobre entre os dois ali. E do resto vai faltar apenas a energia pra ligar nessas áreas. Então nós vamos passar o cabo de energia até por fora aqui, que eu acho que vai ser bem legal. Utilizando o cobre também. Vocês conseguem ver quem se meteu numa enrascada lá em cima? Olha lá que beleza. Eu já vi de longe que ele ia acabar ficando preso ali. Vamos remover esse gelo daqui. Se ele tem um local pra escapar. E aparentemente também o nosso hidrogênio, né? O hidrogênio tá se acumulando no topo aqui, onde ficam os nossos geradores, ou os nossos tanques de gás natural. Então depois eu vou poder puxar só essa área aqui, pra gente trazer direto pra nossa base. Bom, eu tô gerando muito gás de hidrogênio mesmo, porque eu não tô gastando com nada, né? Outra coisa que a gente poderia fazer pra diminuir o gasto de energia, é que... Bom, nós estamos buscando o gás natural das duas fumarolas. Ninguém pode entrar nessa fumarola aqui. Na verdade eles podem agora, mas eu posso impedir esse acesso. Assim, lá dentro nós só temos... Ih, parece que tem dióxido de carbono. Só porque eu falei que não ia ter dióxido, né? Eu acho que alguém entrou ali pra buscar alguma coisa. Bom, eu vou ter que manter o acesso por enquanto. Até a nossa bomba poder puxar todos esses gases aqui pelo filtro. Mas depois disso nós podemos impedir o acesso. E futuramente retirar esse filtro de gás que gasta 120 watts, né? Ele gasta um pouco mais do que o filtro mais econômico que a gente faz depois. Aqui dentro parece que é a situação dos gases. Vamos dar uma olhada. É, ó. Se normalizou, então nós só temos o gás natural e o vácuo puxado aqui pela bomba. Então eu posso apenas impedir o acesso dessa sala. Assim, se eu não desconstruir nem a porta e nenhuma das paredes, nós só vamos ter o gás natural vindo dessa fumarola. Parece que tá vindo bastante gás aqui, hein? Indo diretamente na parte de lá de cima, nós vamos acumulando todos esses gases nos nossos tanques aqui. Muito bem, parece que agora a fumarola tá ociosa e a gente tá conseguindo puxar os outros gases. Vamos ver? Olha lá, tem realmente um gás dióxido ali, 25 microgramas que tá atrapalhando, hein? Essas ralas parece que ela ficou um pouco menor, né? Se eu aumentasse um pouquinho mais aqui, a nossa eficiência de puxar o gás natural também melhoraria. Olha lá quem tá trazendo outros gases pra cá. Muito bem, trouxe oxigênio. Entrou de uma vez também, né? Bom, eu vou abrir um pouco mais essa sala e vou também isolar ela melhor, né? Assim nós podemos puxar o gás com uma eficiência maior. Vamos trocar tudo isso aqui então por blocos de rocha ígnea. E a gente vai poder buscar aqui por cima mesmo, fechando aqui em volta. Vou desconstruir esses blocos e também escavar esse aqui. Eu acho que a nossa bomba pode ser colocada um pouquinho mais abaixo. Pra gente ter uma eficiência melhor ao puxar o gás natural ali. Então vamos deixar o pessoal trabalhar. Por enquanto tem hidrogênio atrapalhando aqui também. E olha só, nós temos barrela aqui em cima. Dá pra buscar isso aqui e levar pras nossas plantas de alface depois. Olha só, temos um novo drequinho aqui. Parece que não temos nenhum tipo de ovo de peixinhos, então parece que tá tudo legal nessa área. E temos ali, eu acho que... Terra poluída, será? Não, tem argila ali dentro? Não sei o porquê, né? Ah, olha só, um ovo de pacuzinho tropical. Bom, eu vou ter que colocar duas incubadoras, eu acho. Pra incubar esses dois tipos de peixes, né? Eu, na verdade, eu gostaria que a gente tivesse apenas um tipo. Então provavelmente vai ser o pacu comum mesmo, porque a água vai ficar mais ou menos nessa temperatura. Se ela descer um pouco mais, a gente vai acabar fazendo o pacu, o peixinho das neves, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa área aí. Eu posso colocar outra incubadora desse lado, sim. Não tem o problema, mas nós vamos ter que colocar um outro ponto de soltura de peixes também, né? Vamos dar uma olhada aqui no alcance do nosso autocoletor. Realmente ele conseguiria alcançar, talvez, desse lado, né? Eu teria que colocar outro ponto de soltura. Mas, é, vai ter que ser outra incubadora desse lado aqui. Bom, muito bem, vamos deixar assim por enquanto, né? Não tá tendo nenhum problema. E temos mais um ovinho aí de pacu chegando daqui a pouco. O nosso super apartamento tá indo muito bem, só faltou a energia aqui. Parece que temos o cabo vindo diretamente da parte da base aqui. Depois eu vou separar isso aqui pra ficar bem legal e isolado, né? Mas os nossos apartamentos estão funcionando. Todo o gás de hidrogênio tá subindo lá e escapando pela parte superior aqui do apartamento. Eu vou construir mais alguns bloquinhos pra ajudar nisso aí. E aí nós vamos liberar toda essa área. Olha só, temos espaço aí pra 10 duplicantes já na nossa base. Parece que o Pip fez o seu trabalho. Ele transformou a nossa área aqui até numa reserva natural, né? Plantou as 4 plantas ali embaixo. Vamos buscar esse gelo aqui com prioridade 9 e os outros itens também. E agora eu posso remover o nosso ponto de soltura de criaturas e retornar o Pip pro local dele lá na nossa área de criação. Vamos buscar ele aqui depois. Acho que esse ponto tem que ser desconstruído primeiro, né? E aí fica tudo legal. Olha só. Beleza! A nossa alface aqui tá pronta pra colher. Olha só a alface aqui no chão. Legal! Lettuce. E são 4.800 kcal. É bastante... A qualidade é terrível, né? Mas... É bastante kcal pra eles comerem aqui no começo da nossa base. Bom, vamos colocar essa alface. Eu acho que aqui em cima seria legal. A gente pode trazer ela direto pra cá. É, já tá indo ali, né? Acho que ninguém tá buscando nada. Ah, não posso colocar como uso manual, né? Mas eu posso colocar na geladeira. Vamos ver. Vou colocar aqui como um tipo de comida comum. Assim eles levam lá pra cima na nossa parte da cozinha, né? Todas essas comidas comuns aqui eu vou colocar aqui dentro. Porque aí os nossos autocoletores vão levar sozinhos lá pra cima, né? Aqui nós podemos colocar o Rungle Fruit também. Ah, não. Acho que o Rungle Fruit tá do outro lado, né? É, eu vou ter que dividir aqui manualmente. Então eu tô colocando essa Excellent Fruit que eles comem de uma vez, né? E as outras coisas aqui dentro. Assim, na hora que tiver tudo pronto, eles levam pro carregador de transporte. Como é que tá a parte de prioridade? É isso aí. Muito bem, vamos colocar aqui uma prioridade mais alta na nossa geladeira. E aí, olha lá. Vou tirando os itens dali, né? E colocando já pra... Olha só, tudo funcionando, ó. Vai o item pra cozinha. Coloca pra cozinhar. Coloca na geladeira. Na hora que tá pronto, vai pra nossa sala de jantar. E aí fica tudo certinho. Muito bom. Vamos dar uma olhada agora na nossa parte pra fazer o tratamento de água aqui. Vamos fazer um encanamento que passe por toda essa área sem dar muito trabalho. Eu vou utilizar o lado esquerdo aqui, onde a gente entra no banheiro pra ser a nossa entrada de água. Vou poder dividir aqui em todos os nossos andares. Eu acho que de uma forma bem simples também. Vamos utilizar alguns canos aqui. Eu poderia até usar um cano um pouco mais... Com decor mais bonito. Deixa eu ver. Esse aqui a gente não muda o decor, né? É, só que vai transportar o calor aí. Eu acho que eu vou deixar esses canos comuns até a gente aquecer um pouco essa área com um cano de saída de água. Depois a gente pode transformar tudo em adiabático. Tá muito gelado aqui, menos 10 graus. Nenhum duplicante tá querendo ficar ali dentro por enquanto, né? Eu acho que uma boa ideia também seria isolar um pouco essa parede aqui que tá grudada em blocos terrivelmente gelados ali, né? Bom, vamos deixar desse jeito aqui. Talvez eu faça essa modificação. E depois eu tenho que também remover um pouco dos bloquinhos em volta. E muito bem, galera. Parece que a nossa infraestrutura terminou de ser construída aqui. Temos um encanamento levando água para os banheiros e também removendo a água poluída dos banheiros. Por enquanto, eu estou utilizando o meu sistema antigo. E nós podemos até fechar esse looping depois para apenas trazer a água filtrada diretamente lá para cima, né? Futuramente, nós vamos remover essa parte do banheiro e também os dormitórios ali. E vamos passar todo mundo para o nosso super apartamento. O que falta fazer ainda é remover esse hidrogênio daqui de cima. Achar uma forma de gastar ele, né? E depois fazer a decoração daqui e também subir a temperatura dessa área. Porque mesmo trazendo esses tubos aqui com a água a 23 graus, eu acho que ele vai começar a quebrar os canos. Já estou vendo isso aí, ó. 4 graus e diminuindo. Então, nós vamos ter que achar algum modo de esquentar o nosso apartamento. Por enquanto, ele está muito frio. Olha lá, o pessoal usando o banheiro todos ao mesmo tempo. E aí, toda essa água vai passando por pontes também para não interromper o fluxo, né? Nós vamos trazendo essa água quentinha, né? Para o resto da base. Muito bem, agora o nosso filtro está ficando sobrecarregado. Eu deveria colocar dois filtros em conjunto aqui para dar uma melhorada nessa área. Mas parece que de resto está tudo bem. Bom, eu vou terminando o nosso episódio por aqui. Vamos ver o que nós temos aqui de imprimíveis. Mais sementes de cacto alegre. Muito bem. Estrutura soterrada. Olha só, parece que... É, temos uma toperinha solta, né? Então, ela está fazendo a sua festa aqui. E parece que a nossa refinaria quebrou. E eu acho que está sendo por causa da falta de gás que nós temos aqui. Sem o oxigênio, ela não consegue transferir o calor dela para o ambiente. E acaba sumindo... Acaba aquecendo demais, né? Vamos remover a escotilha daqui então. Eu vou ter que talvez subir um bloco acima dela. Para poder manter o gás aqui dentro. Ou então, não. Vamos apenas colocar um bloco permeável ao ar aqui em cima. O gás volta a entrar dentro da salinha. E aí, nós paramos com esse problema aqui, né? Vamos tentar colocar para desativar o auto-reparo. E daqui a pouco alguém vem ali para consertar, né? Olha lá. Muito bem, já consertou. Já está fazendo mais petróleo. Está uma beleza, hein? Caramba. Legal. Então, voltou a funcionar. Daqui a pouco a gente mantém ela aqui de novo. Acho que ela ficou muito quente. Deixa eu ver o que está quebrando aqui dentro. Está com 200 os quilos. Deve ser o nosso líquido de escolha aqui que está entrando, né? Ah, olha só. Não. Está entrando água aqui. Caraca. Da onde que veio a água lá embaixo? Espera aí. Antes da gente terminar o episódio, já estou jogando de novo, né? Me desculpem. Mas vamos lá. O que está acontecendo lá embaixo? Parece que... Nossa, estamos puxando petróleo, água e tudo mais. Que legal. Temos que liberar um pouco mais de petróleo ali embaixo, né, galera? Eu acho que essa parte aqui vai ser o ideal. A gente pode até buscar um pouco mais de fóssil e deixar pronto para fazer mais aço aqui na base. Tem até peixe aqui. Peixe das neves vir para aqui embaixo. Não dá para entender como é que esse mapa está funcionando. Bom, pelo menos eu tenho mais petróleo por aqui também. E se quisermos, nós temos até uma fonte de água limpa para fazer o reservatório funcionar e produzir mais petróleo. Muito bem. Estamos com quase 14 toneladas de aço. Então, eu acho que é hora da gente consertar esses cabos. E também subir para o espaço. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos ficar de olho aqui no nosso super apartamento. E, bom, deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixa o seu comentário aí embaixo para responder as perguntas. E a gente se vê no próximo episódio de Oxygen All Included. Certinho? Falou, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho